Quem foi? Quem foi que andou dizendo Que eu vivo sempre sofrendo? Que eu vivo sempre chorando? Não teve razão Quem me fez essa maldade? Eu vivo sofrendo, é verdade Mas sofro sorrindo e cantando Quem foi? Quem foi que andou dizendo Que eu vivo sempre sofrendo? Que eu vivo sempre chorando? Não teve razão Quem me fez essa maldade? Eu vivo sofrendo, é verdade Mas sofro sorrindo e cantando O pranto para mim não existe Não choro quando estou triste Sorriu sempre na dor Não dou valor ao coração Não ligo a ingratidão Nem choro por um amor Quem foi? Quem foi que andou dizendo? Eu vivo sofrendo, é verdade Não teve razão Quem me fez essa maldade? Eu vivo sofrendo, é verdade Eu vivo sofrendo, é verdade Mas sofro sorrindo e cantando Não teve razão